Angolana assassinada a tiro durante madrugada de quarta-feira, em plena via pública, no bairro Brás, uma zona comercial de São Paulo, Brasil. Em Dola, no seio da família, o ambiente é de profunda tristeza e mágoas. Louro, assumi a tua luta pra falar do preconceito, racismo, no nosso anseio não é aceito, chega de discriminação racial, somos todos iguais. Ser branco ou preto, que diferença faz? Até quando vamos conviver com a dor? Até quando seremos alvo do terror? Irmão, é hora de mudar o seu conceito sobre o preconceito. Abraçar a causa e deixar de lado esse defeito, assim como eu luto contra o racismo, não se deixe levar pelos atos de vandalismo. Diga não homofobia, de esperança quem precisa, ver nascer um novo dia, racismo não está com nada, pretos e brancos, numa só caminhada. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há... Me orgulho de ser o que sou, e tu, não te valorizas? Dizem que negro é raça, preto e branco e apenas cor, então por que que convivemos com oito e rancor? Se juntos podemos fazer do mundo um lugar melhor, sem guerra, sem fome e sem preconceito. O que é que tem se eu sou deficiente ou obeso? Essa questão, existem atos que não tem explicação. Tipo, matar a gente por motivo de discriminação. Zulmina morreu, o caso continua sem solução. Assim como o caso de Tonilso e Fune, a justiça não interviu, a notícia mundialmente repercutiu. Enquanto a família da falecida chora, esse governo não resolve nada. Esse governo não passa de uma bosta, nesse país já vi muitos casos desse tipo, irmão. Sendo arquivado por um motivo de discriminação. Quem sabe a verdade jamais mentiu. A sociedade não nos excluiu, nesta nação não existem direitos iguais. Enquanto os indígenas pedem paz, africanos sofrem com atos raciais. Volte pra África, macaco. Esse é o tipo de conceito que devemos mudar, pra que a relação entre nós possa melhorar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar, pra pensar, na verdade não há, eu preciso amar. Porque se você parar, pra pensar, na verdade não há, eu preciso amar. Preconceito não nos leva a nada para pensar, na verdade não há, eu preciso amar.